Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nos dias de sábado nós sempre nos preparamos para a vivência do domingo Com o tema que corresponde exatamente a vivência da liturgia dominical Nós sabemos muito bem que a igreja nos propõe pouco a pouco a leitura dos evangelhos Durante este ano nós estamos lendo o evangelho de São Mateus A partir do mês de dezembro, quando começar o advento As leituras serão tiradas especialmente do evangelho de São Marcos No outro ano São Lucas E o evangelho de São João é proclamado nos tempos da quaresma, da páscoa E em grandes solenidades E assim pouco a pouco nós temos este contato com os textos da palavra de Deus Que são oferecidos abundantemente pela igreja Eu já conversei com você contando isso Que a igreja a cada três anos em todos os livros de leituras da palavra Nos vários sacramentos e na Santa Missa Oferece mais de 90% da Sagrada Escritura a três anos A cada três anos para todo o povo Quem participa da vida da igreja tem um contato abundante com a palavra de Deus Além da sua leitura pessoal Além da sua atenção Que você deve a cada momento buscar a palavra de Deus Lê-la, rezá-la Eu já observei Se você tomar 15 minutos por dia De leitura da Sagrada Escritura Durante um ano você percorre todos os livros da Sagrada Escritura E faz uma leitura completa Mas não se trata só de você ler de fio a pavio Mas se trata de você ler, rezar, meditar E deixar que a sua vida seja marcada pela palavra de Deus Amanhã, domingo Nós ouviremos na Santa Missa A leitura da chamada Parábola dos Talentos Evangelho de São Mateus Capítulo 25 Versículos 14 a 30 Um homem ia viajar para o estrangeiro Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos, a outro dois e ao terceiro um A cada qual segundo a sua própria capacidade Em seguida viajou O empregado que havia recebido cinco talentos Saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois Mas aquele que havia recebido um só Saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão Depois de muito tempo o patrão voltou E foi acertar contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos Entregou-lhe mais cinco dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos Aqui estão mais cinco que lucrei O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel Como fosse fiel Na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Por fim chegou aquele que havia recebido um talento E disse Senhor, sei que és um homem severo Pois colhes onde não plantaste E ceifas onde não semeaste Por isso fiquei com medo E escondi o teu talento no chão Aqui tens o que te pertence O patrão lhe respondeu Servo mau e preguiçoso Tu sabias que eu colho onde não plantei Ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado Meu dinheiro no banco Para que ao voltar Eu recebesse com juros O que me pertence Em seguida O patrão ordenou Tirai dele o talento E dai-o àquele que tem dez Porque a todo aquele que tem Será dado mais E terá em abundância Mas daquele que não tem Até o que tem lhe será tirado Quanto a este servo inútil Jogai-o lá fora na escuridão Aí haverá choro e ranger de dentes A parábola é muito conhecida Tanto que a palavra talento Se transformou Numa palavra que quer dizer Dom, capacidade A partir dessa palavra Porque talento era Uma medida de prata Que servia Para avaliar as coisas As situações e as pessoas Interessante Que Aquele homem que recebeu Um talento Talento era muita coisa Valia muito Então não é que ele Tivesse recebido pouco Nosso senhor conta a parábola Mas ele não quer que a gente Fique parado Numa espécie de administração Assim De contabilidade Uma administração capitalista Logo ele dá um salto Ele propõe um salto Para nós Porque nosso senhor Logo nos pede Uma outra realidade Parece que o final Da parábola Se torna incompreensível Porque ele diz Então aquilo que Sobrou Dei para aquele que recebeu mais É porque as contas De Deus São diferentes O jeito de Deus Entender as coisas Não é o mesmo Que nós temos Qual é o grande Ensinamento Da parábola Dos talentos Aquele que é O dono Ele vai voltar No final dos tempos E no final dos tempos Cada pessoa Deverá dar contas Daquilo que recebeu O que me chama Muita atenção É o fato de que A parábola disse Cada pessoa Recebeu Segundo A sua possibilidade Segundo A sua capacidade Responsabilidade Eu sou responsável Por aquilo Que recebi Se alguém me disser Você vai fazer Uma pintura Eu não recebi Este dom Eu não posso Me responsabilizar Por uma pintura Se eu Não recebi Este dom Fico Embasbacado Admirado Quando vejo Alguém fazer Uma pintura Ou um desenho É uma coisa linda Existem artes Na vida Que as pessoas Sabem fazer De uma forma Maravilhosa Não preciso Ter inveja Não preciso Ficar com ciúmes Diante dos dons Das outras pessoas Este domingo Eu o considero Eu o considero Como o domingo Da responsabilidade Daqui a poucos dias Celebraremos a festa De Cristo Rei No último domingo Deste tempo comum Da liturgia Da igreja Antes da gente Entregar nas mãos De Jesus Cristo Rei do universo A nossa vida E a vida da igreja Nós estamos diante Deste domingo Da responsabilidade Como viver Tal responsabilidade Fazendo frutificar Os dons Que nós recebemos São Paulo descreve isso De uma forma Muito simpática Aquele que tem O dom de falar Que fale Aquele que tem O dom de administrar Aquele que sabe O dom da profecia E daí por diante Cada pessoa Descubra o dom Que recebeu Gosto de Comentar De vez em quando Nas crismas Que uma vez Eu falava Dessa história Dos dons Para um grupo De jovens Que estavam Se preparando Para a crisma Falei dos dons E um rapaz Se levantou E disse assim Senhor bispo Eu acho Que eu não tenho Nenhum dom Eu escutei E comecei A puxar a língua Dele e dos outros Que ali se encontravam A certa altura Este moço Disse assim Para mim Eu não sei O que acontece Lá no meu grupo De amigos E na minha sala De aulas Que todo mundo Que tem algum problema Gosta de conversar Comigo Eu disse Espera aí Você me disse Que não tem Nenhum dom Você tem um dos dons Que fazem mais falta Em nosso tempo Capacidade para ouvir Atenção aos outros Este é um dom precioso Portanto a pergunta é Que dom eu recebi? Segunda forma De viver Esta responsabilidade Ser cada dia melhores Fazer bem Aquilo que me cabe Significa Preparar-me bem Para as responsabilidades Que eu tenho Significa Ter seriedade Ter dignidade Não improvisar Levar a sério Aquilo que me cabe Fazer Em minha vida Terceira forma Olhar ao nosso redor Prestar atenção Porque na sociedade Deve funcionar O sistema Dos vasos comunicantes O que eu sei Ajuda aquilo que o outro Não sabe fazer Mas aquilo que a outra Pessoa Faz Vem ao encontro Daquilo que eu não sei Ou não tenho Valorizar os dons Dos outros É uma forma De nós exercitarmos Esta grande Responsabilidade Enfim A palavra Responsabilidade Significa Confiança Deus Deposita A sua confiança Em nós E nos entrega Tantas coisas boas Saibamos Valorizar Aquilo que ele Nos deu de presente Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nesses dias Estamos divulgando E já o fizemos Através Do conselho presbiteral Que preparou O projeto Também na nossa Reunião do clero Da arquidiocese As paróquias Já estão divulgando A comunicação Que faço agora Através dos nossos Meios de comunicação Nós convocamos Para o ano De 2015 Do dia 12 de janeiro De 2015 Até o dia 12 de janeiro De 2016 Quando então A cidade de Belém Completará Seus 400 anos Um ano Eucarístico Significa Preparar-nos Para a realização Do congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá Em Belém De 15 A 21 de agosto De 2016 O congresso Eucarístico Quer ser A convergência De todas As pessoas Que professam A fé católica Na realidade Da Santíssima Eucaristia E desejam Dar um testemunho Público De sua fé Na presença Real do Senhor Jesus Cristo A partir Dessa Profissão Explícita De nossa fé Na Eucaristia O congresso Eucarístico Busca as consequências Práticas Da celebração Dos santos mistérios E do culto Eucarístico Em geral Para adorar O Senhor Em espírito E em verdade A Eucaristia É o próprio coração Da vida cristã A celebração A celebração Da missa Como ação De Cristo E do povo De Deus Hierarquicamente Ordenado É o centro De toda a vida Cristã Tanto para a igreja Quer universal Quer local Como para cada um Dos fiéis Nela Culmina Toda a ação Pela qual Deus em Cristo Santifica o mundo E todo o culto Pelo qual os homens Por meio de Cristo Filhos de Deus No Espírito Santo Prestam Adoração Ao Pai Nela Se comemoram Ao longo do ano Os mistérios Da redenção Que por essa forma Se tornam presentes Todas as outras Ações sagradas E todas as obras Da vida cristã Que com ela Estão relacionadas Dela derivam E a ela Se ordenam Daí O assento Eucarístico Que assinala Esse ano especial Que nós queremos viver O assento Eucarístico Que quer ritmar E permear As atividades Fundamentais Da vida da igreja Vista no seu conjunto Como também Em seus membros São João Paulo II Em 2004 Quando convocou Um ano Da Eucaristia Declarou Que a programação De iniciativas Deve ter em conta Os diversos âmbitos E oferecer Estímulos Nas várias direções É no mesmo rumo Que segue O nosso Ano Eucarístico O ano de 2015 Foi escolhido Como tempo forte De preparação Ao Congresso Eucarístico Agora chamado De Ano Eucarístico Com o tema A Igreja de Belém Rumo ao Congresso Eucarístico Celebraremos O ano Eucarístico De 12 de janeiro De 2015 A 12 de janeiro De 2016 Para tanto Fizemos uma imagem Desejamos A convergência De várias torrentes De graças No esforço Evangelizador De nossa igreja Com seis rios De água viva É aquilo que queremos Chamar O primeiro rio De água viva Que queremos Enxergar É o nosso Projeto de evangelização Igreja de Belém Em Missão Em nossa igreja Atuam irmãos e irmãs Que descobriram Sua vocação Missionária Para que a todos Chegue o anúncio Da Boa Nova E por isso Toda a força Do projeto Igreja de Belém Em Missão Possa convergir Buscar Estes missionários Descobrir aquilo Que eles estão fazendo A força De seu trabalho É o primeiro rio Que corre Nessa direção Do ano Eucarístico De nossa Arquidiocese O 17º Congresso Eucarístico Nacional Será realizado Com o tema Eucaristia E partilha Na Amazônia Missionária Com o lema Eles o reconheceram No partir do pão A marca do 17º Congresso Eucarístico Tem uma rosácea De pedra Transformada Em rosácea De pão Com textura Que lembra De uma massa Que trabalhada Pelas mãos Do homem Se transforma Em hóstia A ser consagrada Para ser oferecida Em comunhão Para todos A presença Das volutas Desenhadas Como as ondas Dos nossos rios E as folhas De nossas florestas Complementa A compreensão Do tema Eucaristia E partilha Na Amazônia Missionária O segundo rio É dizer A nossa Amazônia É lugar Missionário Espírito Missionário Espírito De doação De vida Terceiro rio Que corre Em nosso ano Eucarístico O ano Da paz E como Quase Profeticamente Quando Nós insistimos Neste ano Da paz Convocado Pela CNBB Vendo as situações Que vivemos Recentemente Em nossa região Quarto rio Por convocação Do Papa Francisco 2015 É o ano Da vida consagrada Então nós queremos Recolher todo o valor Da vida consagrada Da vida religiosa Os diversos carismas Os dons Que Nosso Senhor Ofereceu A nossa igreja Em irmãos e irmãs Que são consagrados A Deus Com os votos Da vida religiosa Quinto rio Homens e mulheres O laicato Que vai viver A partir da festa De Cristo Rei De 2015 Um ano Dedicado a ele Aos leigos e leigas Na igreja Nós queremos Valorizar Esta Imensa A maior parte Do povo de Deus Que são aqueles Irmãos leigos e leigas E você faz parte deles O último rio De água viva Que nós queremos Ver brotar Neste Ano de 2015 Correndo na direção Do congresso Eucarístico É o nosso plano De pastoral Com as urgências Da igreja No Brasil Olhando para Essas seis fontes Pouco a pouco Nos próximos programas Eu quero explicar O caminho Da igreja de Belém Em 2015 Na realização Do seu plano De pastoral Pouco a pouco Todos vão entender Isso Nós temos Um livreto Que já está Espalhado por aí Estamos fazendo agora Uma outra edição Porque tanta gente Está aguardando E desejando Planejar as atividades As paróquias Já estão se movimentando Afim de que assim Nós realizemos Este ano Dedicado A Eucaristia Convergindo Todos esses Rios De água viva Na mesma direção Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Altyazı M.K. Altyazı M.K. Legenda Adriana Zanotto